Campeonato Cearense de Forró 2022 Amor igual a esse não vai encontrar Bem muito mais que um sonho eu tenho pra te dar Divido minha vida com você, te dou o meu coração Na soma do amor o total é você Multiplicando o desejo e o prazer A chance é de um por cento de não te perder Sem você tu meu lado é como um pesadelo Eu fico louco, entro logo em desespero Não dá pra disfarçar a volta que você me faz Só você não vai saber que sinto tua falta Subtraindo essa saudade que me mata Sem você não vou viver em paz Não vou mais, não Help! É paixão vezes paixão Help! Vem correndo me salvar Help! Salva esse coração de sódios Não, 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 não Help! É paixão vezes paixão Help! Vem correndo me salvar Help! Salva esse coração de sódios Não, 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 não vai Sem você do meu lado é como um pesadelo Eu fico louco, entro logo em desespero Não dá pra disfarçar a falta que você me faz Só você não percebe que sinto tua falta Subtraindo essa saudade que me mata Sem você não vou viver em paz Não vou mais, não vou mais, não, não Campeonato Cearense de Forró 2022 A solidão me perde a dor Por que você não está aqui? Fiquei tão triste de paixão Chorando ao pé você passei Não fui querendo te deixar Foi você quem me mandou a mão Vem me ver, meu amor Já faz do mundo eu sem você Dói demais meu coração A esperança de viver Com você uma grande paixão Não fui querendo te deixar Foi você quem me abandonou Vem me ver, meu amor Opa, que pancada de forró Que pancada de forró E aí